Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre biscoitinho. Mais especificamente, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão assar biscoitinho. Vender biscoitinhos ou vender bolachas e bolachinhas. Como eu sou carioca, gente, para mim tudo é biscoito. Para mim um pacote de fandangos é biscoito. Por isso que eu falo biscoitinho. Mas você vai usar aí de acordo com a tua região, como que você chama. O negócio de você vender biscoitinhos para cafeterias ou de você vender para as pessoas é muito lucrativo, porque o investimento em material é baixo, o retorno é muito bom. Mas às vezes as pessoas desanimam porque cometem um erro, que muitas vezes é um detalhe e aí a pessoa já desiste porque acha que não vai acertar. E no fim das contas é um detalhe muito simples que é fácil da gente corrigir. Então vamos lá. Vamos supor que esse meu duo de sombras aqui, nenhum motivo específico para usar esse duo de sombras é porque realmente eu não tenho nenhum biscoito em casa para usar como exemplo, então vai assim mesmo. Esse duo de sombras aqui, vamos supor que é um biscoitinho que você quer assar, você quer chegar nisso aqui, tá? Aliás, PS, eu não uso maquiagem quando estou na cozinha, muita gente me pergunta, porque eu acho que é um agente de contaminação para comida, então eu não uso maquiagem, tá? Seguinte, isso aqui, vamos supor que você quer chegar nesse ponto. Aí você foi lá, fez a massa do biscoitinho, o mesmo nesse caso vale para os cookies, tá? É um erro que acontece muito com o cookie. Bateu a manteiga com açúcar, cortou, levou para o forno e espalhou a massa toda. Ficou aquela massa toda espalhada e ao invés de você ter um biscoitinho, você tem uma massa. Aí ela está queimada embaixo, aí não está legal. O que que aconteceu? Acontece o seguinte, primeiro, receita pode não estar boa, tem receita que está desequilibrada, desbalanceada e sua receita não serve. Mas o erro mais comum é o seguinte, os biscoitos que levam muita manteiga, os amanteigados, os cookies que também levam muita manteiga, eles precisam de um tempo de descanso na geladeira, tá? Isso é muito, muito importante, pessoal. A geladeira vai endurecer a manteiga e aí quando o biscoitinho for para o forno, ele vai assar da maneira correta. Se você assim que preparar a massa, você bateu ali a massa na batedeira, ou então você usou as suas mãos, o que que aconteceu com a manteiga? Ela amoleceu. Se você levar para o forno, ela vai derreter e aí vai espalhar a massa. Então, pessoal, massa que leva a manteiga, descansa na geladeira, quando tiver na receita assim, descansar a massa na geladeira. Não pule essa etapa, porque se você pular essa etapa, você pode realmente se deparar com uma massa toda espalhada na forma, ok? O segundo erro muito comum é o ponto do biscoito, tá? Aqui é importante eu mostrar isso para vocês. Cortou a sua massa, a sua, o que acontece? Você vai olhar lá, essa é a base do biscoito, isso aqui é a parte de cima, ok? Aí você olha aqui, você vê que aqui em cima, tá lá, ah, deixa no forno 10 minutos, você deixou 10 minutos, 180 graus, certinho. Aí você olha aqui, tá mole e branco. Aí você fala, não tá bom, tem que assar mais. Você espera ficar dourado em cima e ficar duro. Isso é um erro, tá, pessoal? Esse é o erro mais comum. O biscoitinho, ele tá assado quando o açúcar já começou a caramelizar. Então você vai, com uma espátula, levantar o biscoito e vai olhar a base. Se na base já estiver começando a ficar moreno, provavelmente o teu biscoitinho já tá assado. Gabi, mas ele tá mole. Ele vai endurecer. Ele quente é mole. Quando esfriar, ele vai ficar exatamente na textura de morder do biscoitinho que você quer quando ele esfriar. Quando sai do forno, ele fica mole mesmo. E ele não tem que dourar em cima. Ele fica branquinho em cima. Base dourada, parte de cima branca, ok? Deixa ele esfriar completamente antes de você colocar numa embalagem, antes de você dar pro seu cliente experimentar. O biscoito a gente não come quente, a gente come ele frio, ok? Exceto o cookie, mas o cookie é um pouquinho diferente, tá? O cookie também vale essa coisa de caramelizar embaixo, mas o cookie ele fica meio molinho mesmo. ele é meio chewy. E a massa do cookie permite que você aqueça. É uma outra questão. Mas o biscoitinho mesmo, como os amanteigados, os sequilhos, olhou, dourou embaixo? Acabou. Tá pronto, tá? Deixa esfriar. Preferencialmente se você tiver uma grade, deixa esfriar o biscoitinho na grade, porque aí não vai criar umidade aqui embaixo, tá? Mantê-lo sempre bem embaladinho. Não deixar ter contato com umidade, ok? E manter em local seco é sempre muito importante. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar você que tá aí assando seus biscoitinhos ou que pretende começar a assar. Por favor, deixa seu like. Youtuber não pede like porque é chato. Youtuber pede like porque precisa de like, senão o YouTube não considera o nosso conteúdo relevante. Então deixa seu like, se inscreve no meu canal, clica ali no sininho pra você ser notificado toda vez que eu trouxer um novo conteúdo. Beijos super doces da Gabi.